Câmeras de segurança registraram uma tentativa de assalto em Piuí, no centro-oeste do estado. A vítima reagiu e um dos bandidos chegou a atirar, mas por sorte a arma falhou. Dois homens atravessam a rua com a bandeira na esquina. Um deles, de boné, olha pra trás e já corre em direção a outra moto que chega ao cruzamento em baixa velocidade. Um dos ladrões vai pra cima do motociclista e a moto cai. Outro bandido chuta o capacete que está no chão. Os dois apontam armas para a vítima, de 55 anos, que tenta escapar dos ladrões. Segundo a polícia, um deles chegou a puxar o gatilho, mas a arma falhou. Logo depois, eles fogem sem levar nada.